Fala galera do canal do Ubisoft Brasil, eu estou aqui direto da BGS, eu venho chamando vocês, já tem quanto tempo, Tarek? Tem muito, tem três semanas que eu venho chamando vocês pra virem aqui pra ver, a gente tá tendo várias novidades. Atrás de mim tá rolando o seguinte, o Bertrand e o Michael estão falando todas as novidades que vão rolar esse ano. Falaram já de For Honor, falaram de Steve, falaram de South Park, estão falando agora do filme de Assassin's Creed, tipo, várias novidades, claro, que você não vai perder, você não pode perder, e é por isso que eu tô aqui pra descontar tudo. Eu acho que a gente tinha que dar um rolezinho aqui no stand da Ubi, pra gente ver o que tá rolando. Vamos comigo, Tarek, vamos comigo, vamos comigo. E aí galera, cara, ao som de Volt Dominar da Daia, a gente vai falar um pouquinho aqui de Steve, que foi um dos jogos que eu comentei com vocês no drop passado, que estaria jogado aqui na BGS. Então vem aqui comigo, vamos ver o que o pessoal tá achando. Oi, tudo bom? Tudo. Qual é o seu nome? Guilherme. O que você mais gostou aí do jogo? É que eu não sei explicar, é muito... É muito bom, não você consegue nem explicar. É, e é online, tem como você manobrar com seus amigos. Eu vi o Trelionet 3. Vai adquirir, vai adquirir. Sim, vou falar. Então tá bom. Pode continuar jogando aí, desculpa interromper. E vamos pra próxima novidade. E agora a gente tá aqui no Ubi Workshop, galera. Que é a lojinha da Ubi, que vende as coisinhas. Moço, me tira uma dúvida. O que que tá mais vendendo aqui? Tá mais vendendo é o Watchdog. Qual blusa você acha mais maneira daqui? Acessante. Eu acho a mais maneira do One Shot, One Kill. E não é porque é a única que eu tenho, é porque eu acho maneira mesmo. Muito legal. Show de bola. Pô, mas o Tio Cidense tá muito maneiro. Pô, adorei. E aí, e daqui? O que o pessoal mais compra aqui? Caneca, eles compram tudo? Chaveiro. Caneca, chaveiro, squeeze. Tá vendendo bastante. E pra você que não vai estar aqui na BGS, mas quer garantir os seus presentinhos da Ubi, é só entrar no site www.ubiworkshop.com.br. Aí você vai garantir, compra lá. E vamos pra próxima? E de jogável, galera, tem também For Honor, que tá rolando uma filinha show. Lembrando, galera, que hoje é só o dia da imprensa e já tá uma fila legal. Imagina na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Vamos ter que sair esbarrando aqui no pessoal. O pessoal tá jogando, tá se amarrando, é o jogo que até agora tem mais fila. For Honor e Rainbow Six também, que tá bombando. Então vamos ver com o pessoal aqui. Oi? Desculpa se interromper. Qual é o seu nome? Lucas. Lucas, o que você tá achando do jogo? Muito bom. O que você tá achando do gráfico aí? Ah, tá um gráfico bem bom pra geração que a gente tá. E os guerreiros? Você tá jogando com qual? A gente tá jogando com samurai aqui. E a jogabilidade, tudo perfeito? Perfeito. Agora é só esperar lançar. Estamos muito ansiosos, né? Muito. Obrigada, viu? Pode continuar aí a jogar. E vamos pra próxima. E a parada aqui é mais séria, galera. Essa aqui é a área do Rainbow Six Seed. Já rolou, essa área já rolou na BGS do ano passado. E, cara, podia faltar esse ano até porque o jogo é muito foda. Lembrando que agora nós temos os operadores brasileiros, né? Da expansão Skurain. Temos a caveira e o capitão. Quem se lembra aqui no Drops? Eu fiz um cosplay aí da caveira. Se você não lembra, eu vou deixar ele aqui em cima pra você dar uma olhadinha. Foi muito legal esse vídeo de Drops. O cara me traz comida. O cara me traz comida, não vou recusar. Ninguém recusa comida. Ainda mais em feira, velho. Feira você nunca esconde. Porque comida é amor, comida é vida, meu. É a melhor coisa. A melhor namorada é o estômago, meu. Cara, uma coisa que eu aprendi no meu tempo de trabalho em feira. Viu comida? Come. Você não sabe quando você vai comer de novo. A próxima hora que você vai comer, né? Exatamente. Então, meu, serviu pra você espirrar? Come. Come agora. Ó, peguei o caretone aqui, comendo uma espirrinha. Desculpa, já atrapalhei. Tava bom, tava bom. Tava muito bom. Ó, eu quero saber o que a gente pode esperar aqui dessa área. A área de Rainbow Six vai ser bem legal porque as pessoas que vierem pra cá vão poder jogar tanto com youtubers quanto com pro players. Então, ao longo de todo o final de semana e até segunda-feira, vai ter uma galera bem legal aqui pra jogar. Tem zigueira, tem a Cherry, tem muita gente de todos os times profissionais. E também youtubers. Vai ter jovem nerd jogando aqui. Eu vou tentar jogar também com eles, vamos ver. Que isso? Então, você vem pra cá, você pode jogar nesses computadores aqui de baixo que você vai ser selecionado a poder jogar ali em cima com a galera. Vai ser bem bacana. Que maneiro. Então, galera, não dá pra perder. Obrigada, viu? Obrigada, que isso. Tchau, boa feira. Beijo. Vambora. E agora que o Michael e o Bertrand meteram o pé do palco, eu subi aqui e pra falar uma coisa, eles acabaram de anunciar a segunda artista brasileira participada do Just Dance 2017 e a ninguém mais e a ninguém menos, que é a Diva Anitta. Ah, o sucesso do Just Dance 2017 vai ser bang, óbvio. Não poderia ser outro. Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar a tua mão. Vem cá, Diego, vem cá, vem cá, vem cá. Agora é só da Brasil, o nosso bicampeão mundial e agora tem duas músicas brasileiras. Duas? Ah, eu posso te corrigir? São três músicas. São três? Mentira. A outra é um samba. Carnaval, boom. Mentira. Só da Brasil, muito. Graças a Deus, a Ubisoft agora tá olhando pro Brasil e colocou três músicas brasileiras no Just Dance 2017. Sua expectativa tá lá no alto, óbvio. Com certeza, óbvio. É um privilégio ter música do Brasil no Just Dance, um sonho de todo brasileiro. Com certeza. E qual a coreografia que você mais gostou das três brasileiras? Olha, galera, não é puxando um saco não, porque a Daya tá aqui, mas aí, eu amei a coreografia. É muito legal, eu também. Eu adorei, eu vi você dançando e eu adorei. Você dominou a música. Você dominou. Muito obrigada, meu Diego. Obrigado você. E eu vou terminando aqui o V-Drops nesse clima de BGS com os meus amigos aqui do South Park. Eu vou aqui terminar do ladinho do Kenny. E é isso, galera. Eu espero vocês na BGS. Deem sério, deem um pulinho aqui. Tá muito maneiro. Os estandes da Ubisoft tem, tipo, quatro lados. Tem Just Dance. Tem Steep for Honor jogável. Tem a área só de Rainbow Sixth, que tá muito maneiro. Tem esse lado aqui, que vão rolar umas palestrinhas. Tem o South Park. Se vocês vierem, deem um pulinho aqui nos estandes da Ubisoft, que a gente vai estar esperando vocês. Um beijo. Ah, claro, não se esquece daquele like muito gostosinho. Um beijo e até a próxima.